Fala pessoal, aqui é o Abcinto, galera do céu, achei um bagulho muito divertido aqui, eu tenho, eu sigo o Energy Shaders, que é um shader pra MCPE Ele acabou de lançar isso daqui, um especial de natal, que é muito pix, é um shader bem diferente, psicodélico, você vai ficar loucão Eu fiquei tonto só de ver ele aqui, então vou mostrar pra vocês como funciona, ó Eu vou esperar um pouquinho aqui, ó, deixa eu carregar, eu tenho que ativar ele, agora você pode ver que todo meu mundo tá desativado, suavão, né Vou subir um pouquinho aqui, vou ficar parado aqui e vou ativar ele, ó, opções Ele você pode instalar como MCPEC quanto Zip, qualquer um dos dois ele vai funcionar Eu vou aqui embaixo em vídeo e vou tirar o gráfico caprichado, você tirando ele ativa Vamos tirar aqui, ó, você já pode ver que já aconteceu a doideira já Isso aqui tem, galera, no Minecraft de PC normal, tá ligado? Esse, é tipo uma textura que modifica inteirinho o seu jogo Olha isso, galera, olha eu andando Nossa, que loucura, vou pro outro lado que aparece É tipo assim, ele deixa o seu Minecraft redondo como se estivesse no mundo, ó Ó, tá vendo? Ó uma ovelhinha aqui, ó Ó Caralho, mano, você tá aí doido Olha eu andando pra lá, ó Tá vendo que vai carregando as coisas? O mundo fica meio assim, ó Parece que tem um mundo aqui e outro mundo ali em cima Mas aí vai aparecendo, ó Deixa eu colocar um bloco aqui, ó Olha o jeito do bloco Colocar outro bloco em cima do bloco, ó Tá vendo? Eu vou andando pra lá ainda Mano, eu achei muito da hora isso daqui Não dá lag nenhum É um negócio meio pra você modificar, tá ligado? Esse é o Minecraft redondo Como deixar o seu Minecraft redondo Só instalar essa shaders Barra textura que vai funcionar de boa Vou andando, eu vou andando na água pra você ver, ó Olha o jeito que é a água Olha aqui, tá vendo? Isso é muito da hora Pra lá parece que... Ó, você vai pra cá, parece que tá subindo, né? Vai pra cá, parece que tá subindo Ó, passando... Nossa, o que é isso aqui, mano? Olha que loucura Olha isso Olha isso Caralho, mano Olha isso Vocês tá vendo? Entrando na árvore aqui O jeito que fica Mano, que loucura Logicamente, isso aqui é a primeira versão Aí você pode ver alguns bugzinhos Tipo aqui, ó Tá vendo? Que aparece no chão Mano, mas aí já tá muito da hora Aí dá até uns trecos no zóio aqui Putê que barulho Tá, pra cá você vai subindo Quando você estiver subindo a montanha E pra lá você vai descer na montanha, ó Tá vendo? Você desce no seu mundo aqui Mano, você tá de sacanagem Olha aqui, ó Fazer até uns drift aqui Dentro dos negócios aqui Isso que eu queria mostrar pra vocês, galera O download vai estar na descrição aí Tanto o MCP quanto o Zip Se curtir, baixa aí Só pra colocar Pra você ver a loucura Mano, é muito da hora Não esquece de deixar aquele like Compartilhar com os amigos Ativar o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo E até a próxima